Salve, salve galera, seja bem-vinda aí a mais um vídeo aí no canal, então fica ligadinho até o final Hoje trazendo mais um vídeo aí pra vocês aí, é de caminhão galera, é isso aí, entendeu? Na verdade eu tô meio assim desanimado porque vou trazer um vídeo aí pra vocês meio diferente, meu caminhão quebrou, tá aqui Vou mostrar pra vocês aí, e eu tô desde quando ele quebrou foi hoje nove e meia da manhã, agora são oito horas da noite O mecânico foi lá, não conseguiu arrumar, ele puxou no computador, viu onde tava o defeito E é a peça ali, eu vou tentar mostrar pra vocês a hora que ele tirar, né? Eles tem um caminhão aqui que chama Daisha, né? Um caminhão reserva que daria pra emprestar Só que no caso, ele é chapa branca, e é só pra emprestar, se caso for puxar alguma carreta, né? No caso, um baú, alguma coisa pra cá, pra oficina, alguma coisa assim Pra carregar, né? Eles não emprestam, né? Aqui no Japão é bem complicado essas coisas, né? Se não for chapa verde, não dá pra puxar carga, né? Igual a gente puxa Então, por isso que a gente tá aqui até agora O guincho, ele foi chegar lá três horas da tarde, galera A gente ficou até meio dia o cara tentando puxar lá no computador pra tentar arrumar E não conseguiu, não conseguiu Aí ele só conseguiu ver onde tava o problema e eles já tão mexendo lá, né? Eu vou lá mostrar pra vocês lá E é isso aí, agora é oito horas da noite Vamos ver se a gente consegue acabar aqui até umas nove horas Vamos ver se em uma hora eles conseguem trocar a peça E a galera lá, os japas tão esperando lá Eu vou tentar filmar pra vocês Vamos ver se eu consigo, tá? Porque vai ser muita correria pra mim a hora que eu chegar lá Eu tenho que pegar a carreta que tá parada lá na firma onde eu tava carregando Aí eu vou ter que ir do lado dessa firma ali Onde eu pego, sempre tô lá no escritório lá pegando nota Eu vou ter que pegar a carga que tá lá Que hoje é algum japonês de uma firma que chama Itimia Foi lá carregar pra mim E deixou ali no soco Soco é um barracãozinho de plástico lá Que tem lá, sei lá como é que fala Aqui fala soco, né? Então tá lá no soco lá esperando A carga tá lá Então ela só tá esperando eu terminar aqui Pra poder ir pra lá carregar Ainda tem que voltar pra Itiquem Ainda rodar E hoje, né? Eu vou ter que gastar com o soco Não vai dar pra ir por baixo Porque já tá muito tarde já E tá muito frio Vou até ela pegar minha blusa que eu tô morrendo de frio É isso aí, vamos tentar mostrar lá pra vocês Vamos lá Partiu mostrar Hoje o bagulho tá louco Olha o guincho aí Puxou o brudão Caminhãozão, hein? Olha o guincho do Japão, galera É o resgate Obrigado, né? Sim, obrigado O matasteしました Aí, galera O guincho do Japão é assim, ó Ela já vem Já deixa aqui embaixo Ali, bota ali Já era Então é isso aí, galera Já tá tudo certo aqui O guincho já deixou Ele já vai embora já E a gente vai começar aqui, hein? A mexer E... Não tá funcionando Ele travou de vez, galera O freio de mão aqui No Brasil fala maneco, né? Que é o freio de mão, né? E ela travou E ela não sai do lugar de jeito nenhum E estragou a peça ali, ó Essa peça aqui, ó Aqui, ó Vou trocar Essa peça aí Então eu não sei como é que Como é que vai ficar Quanto tempo vai demorar Mas agora a gente tem que aguardar, né? E eles estão mexendo na outra carreta ali também E o negócio tá louco Vamos ver quanto tempo vai demorar Daqui a pouco a gente volta Pra não ficar muito comprido Aí a gente volta Vamos ver Aí o bichão Falando baixo Pra não atrapalhar o japa, tá? Só não se trampo ali, ó O outro ali embaixo Trocando a peça ali E vamos ver Como é que vai ficar, né, galera? O motorzão do vôrvo aí Aí, galera Voltamos aí Saindo aqui da oficina Bora lá Ainda tem que terminar de carregar a carga Meia carga, né? Porque meia carga eu já tinha carregado na parte da manhã Vamos lá Vou tentar mostrar tudo pra vocês Partiu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, vamos mostrar aí, vamos carregar, que ainda tem chão ainda. Hoje eu ganhei a Kosovo, porque como ficou tarde, eu vou embora de expresso, que é expresso que no Japão fala Kosovo. Então bora carregar, que o bagulho tá louco, eu tenho que parar pra tomar banho ainda. Meu, hoje tá daquele jeito, então vamos lá. Tô mostrando aí pra vocês, carregando aí que a empilhadeira é nóis, tamo junto, vamo que vamo. Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, valeu aí. Quem não for inscrito já se inscreve aí, fortalece nós aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou.